Música Hoje eu subi na tribuna da Câmara aqui para poder direcionar ali na região da Vila Fabril, Lapa, Jardim das Oliveiras Uma grande conquista do vereador e presidente dessa casa Eu falo isso porque eu acompanhei essa luta em várias reuniões ali Junto com o procurador do município, junto com o prefeito Roberto Naves Onde o vereador Leandro Ribeiro sempre lutou para poder devolver o campo do mago ali para a Vila Fabril E no dia 9 de setembro o prefeito Roberto lançou o edital, foi publicado Que foi desapropriado aqui lá e vai devolver mais de 30 mil metros para poder fazer o campo do mago Fazer um local de lazer para poder atender a educação, atender o pessoal da saúde também E ali uma nova área onde a população da Vila Fabril e toda a região vai poder ser contemplada O campo do mago que é uma referência antiga aqui no nosso município Que agora vai ser devolvido a você dessa região Música Música Música